4 sinais importantes que provam que o seu gato te ama de verdade Pois é, muita gente tem gato em casa, mas a gente nunca sabe ao certo se esses bichanos, se esses felinos realmente gostam de nós Então eu tô trazendo esse vídeo pra trazer 4 evidências principais que provam que o seu felino te ama de verdade Primeiro sinal, se o seu gato fizer contato visual com você, não é encarado como um desafio E sim como um afeto genuíno, gatos geralmente olham fixamente para quem eles amam, seja humano ou até mesmo outros felinos Então se você um dia se deparar com um gato te observando atentamente, é de fato que ele está comprovando o quanto ele te ama Segundo sinal, se além do gato ficar olhando fixamente pra você, ele começar a demonstrar que ele tá piscando de forma mais lenta Como se ele estivesse com sono ao observar você, isso também é uma demonstração de que ele te ama de forma genuína Não é aquele amor por interesse Sabe aquela piscadinha que o gato geralmente dá que se parece que tá com sono, mais lento? É essa aí Terceiro sinal, se o seu gato esfregar a cabeça dele em você ou em qualquer parte do seu corpo, é sinal de que ele te ama também Isso porque ao esfregar a cabeça ou também ao esfregar o corpo dele, ele tá fazendo com que o cheiro dele se misture ao seu E os gatos só fazem isso com quem eles realmente amam Como ele só faz essa questão de misturar os cheiros com alguém que é um membro amado, confiado do grupo dele E por último, o quarto sinal de que o seu gato realmente te ama de verdade é o famoso ronronar O ronronar é uma verdadeira declaração de amor dele por você E ele mostra, através do ronronar, o quanto está tranquilo e relaxado ao seu lado Então, se o seu gato ronrona pra você com frequência, é uma forma sutil de ele te dizer que te ama de verdade Agora me conta aí, qual desses quatro sinais que o seu gato demonstra pra você mais habitualmente? Coloca aí nos comentários